Isso mesmo, deixe seu like, deixe seu like Eu gosto da coisa mais assim, edição, tal, ao vivo, assim, talvez me favente, faça alguma outra live, não sei Mas eu tô aqui no Transformers aqui, fazer esse jogo aqui, aprendendo a jogar, que eu não sei Eu também não sei como é que se joga, vocês sabem e falam pra mim Mas vamos aprendendo, né? Tô esperando que ele comece a partir, mas os caras ali tá só dançando como, ó lá Meu Deus do céu, começa logo esse trem, rapaz Mano, eu tive que esperar os malucos morrer ali, porque eles não queriam jogar, pô, eles ficavam só lá sacaneando aí com a gente Ó, já nasci com um queijão aqui, como é que eu faço pra ir pra lá, ó Ah, como assim, velho, como assim Meu nome tá DanielJVP, se vocês quiserem me adicionar aí, vocês podem adicionar, o nick é aquele ali, ó, DanielJVP Eu tentei colocar o Trap Play aí, mas alguém já veio e colocou, né, não sei quem, né, mas colocaram E não teve como eu colocar meu nick, beleza? Mas vamos lá, eu acho que eu tenho que pular ali, quer ver? É isso mesmo, vamos lá, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pulou, pulou, eita Aí, ó, pegou o queijo, ó o ratalhado, moleque, ó o ratalhado, moleque Tem um rato dinossauro ali Ih, não, eu não vou dar conta de frente aqui, não É a coisa que eu não dou conta de frente no jogo, é isso aqui, eita Oh, meu Deus do céu, mano Eu sou muito bom jogando isso aqui, velho, pelo amor de Deus Tem uns caras aqui que é profissional demais, hein Meu Deus, eu tava jogando esse jogo, mas o rei, o Clayton É... aí foi mais ou menos Não sei jogar, né, fazer o que, mas tô aqui de novo, tô tentando, vamos ver se eu aprendo Eu acho que eu aprendo, hein, vocês acham que eu aprendo? Será que um dia eu vou saber jogar Transformers? Ó, o cara morreu, morreu, morreu 5, 4, 3, 2, 1, 0 Morreu Nossa, eu tô com raiva disso aqui, mano Ah não, velho, eu não sei escalar esse trem aqui Olha, eu sei sim, eu sei escalar Não, pera, eu não sei Mas como é que eu tô escalando? Não, eu sei escalar? Pera, eu não sei Pera, eu sei sim Ó, louco, tio Não sabia, não E agora pra descer, eu tenho que descer aqui fazendo drift aqui, é? Como é que é? Ó Ah, mano, eu quero pegar o queijo, velho Os caras não saem de lá Como é que eu vou pegar o queijo aqui, queijo rato lá? Mano, força Bora, tio, vamos Vamos embora, vamos embora, vamos, vamos Acelera Ah, mano, aí não vai Como é que nós vamos pegar o queijão lá? Eles vão derrubar nós aqui Força, cara, põe força aí na peruca aí, vamos embora Uma hora depois Olha aí, por que que agora eu não tô dando conta de escalar? Por que que eu logo dei conta? Mas já acabou o tempo também? Tanto faz Ó, vou pegar o queijo de carro Nossa senhora Minha nossa Minha nossa Minha nossa, velho, é todo mundo, cara É todo mundo, foi todo mundo no buraco, velho Cadê meu nome aqui na lista? Eu acho que nem vai tá aqui Não Nem tá aqui meu nome Tá bem cheio isso aqui, né? Tá bem cheio Ó, o cara já vai Trolou Nossa, que paia, velho Que pisado, mano Caraca Ó, ó, os olhos pra escorregar Eu não vou nem arriscar lá Porque eu sei que eu vou morrer Ih, ele quer congelar alguém, hein? Quem que ele quer congelar? Que que ele leva pra congelar? Eu não sei Também não sei Gelo pra mim é só pra pôr no suco e acabou Ó, tem um gelo ali que ele tá na mão O que que ele tá tentando fazer com isso? O que ele está tramando? Não, 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 não Não, rapaz, tira essa bolada aí Eu vou cair Vai, então, antes da bolada Nossa Mano, eu decolei, velho Pra onde eu fui? Meu Deus, cara Meu Deus Nossa, mano Tô me puxando aqui Que que é isso aqui, velho? Ué, como assim? Ah, esquece bilho não Eu vou morrer Eu vou cair Vamos, mano Você é a minha dupla, velho Pula aí, cara Olha que burro Nossa Não, mano Que que é isso, velho? Nós somos muita gente Sobe lá agora Sobe lá agora Sobe lá agora Ah, eu não sabia disso aqui, não Ah, que Guinho, cara Nossa, mano Que vacilão Que vacilão Me jogou lá embaixo, cara Ele tinha que fazer que nem o cara ele tá fazendo Nossa Eu achei que ele ia me ajudar Ah Meu Deus, cara Vamos Aí, ó Ó, vamos ver de novo Tomara que eu caia em algum lugar Bom Tomara Tomara Se eu ligar na tomara Eu vou de que eu senti aqui Quer ver? Começa logo, hein? Vai, mano Derrubo logo a ponte aí, cara Aí, ó Vamos lá É o pinball É o pinball Escorregou no morango Na pedra Morango, pedra, morango Pedra Pulou, pulou, pulou De novo Eita O bicho de piruleta Ó, tá, irmão Ó Ah, de novo aí Eu só caio aí, cara Eu só caio aí Pra que que é isso aqui no canto aqui? Eu vou usar estranho Eu não sei ver o que que é Eita O que que tá acontecendo aqui, bicho O que que tá acontecendo aqui, bicho? O que que tá acontecendo aqui, bicho? O que que tá acontecendo aqui, velho? Eita Tá subindo os negócios ali Eita O que isso aqui que tá subindo, ó? Na moral Tô com medo já, velho Como assim? Eu vou ir E vou ir Do jeito Do jeito Mais rato possível, pô Olha aí Quase que eu caí Quase Pera aí Deixa eu jogar Com esse outro tamão aqui Que eu sou melhor Aí, ó Fui pra casinha Nove Nove Isso daí eu acho que é meu nível Desce meu nível É meu nível Pesadão Ah, mano Eu sou o Xamã? Sério Eu não sei jogar de Xamã, não Eu não sei jogar disso aqui E morri Quer ver os caras me xingarem no comentário? Ai, ai Tu quer ver? Ó Só aguardando os xingamentos Ainda bem que ninguém me viu como Xamã Ei Você aí Me dá um dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Caraca O que que tá rolando aqui? O que que tá acontecendo? Aqui, velho Tanto de rato aqui Meu Deus do céu Chama a ratoeira Não, não Não derruba Não derruba, mano Sai daí Sai daí Ih, já derrubaram ali, ó Ah, não chamar Pode pra alguma coisa que chamar Vai, ajuda a nós a chamar Aí, ó Chamar Ou chamar Ou chamar Ou chamar Bota o tabaco aí, nós Que merda, velho O que que eu tô fazendo Da minha vida, velho Que é todos os segundos Vamos jogar só mais um aqui Que tá bom, né Já deu pra eu mostrar Que eu não sei jogar Que eu sou um baita de um noob Nesse jogo E... E é isso aí, né Vamos jogar só mais essa daqui E vamos ver no que dá Possivelmente eu vou estar mandando esse vídeo Segunda-feira Ou quem sabe até hoje mesmo Que eu tô gravando no domingo Eita, eita Nossa senhora Eita, aí eu morri Nossa senhora Meu Deus Possivelmente eu vou estar mandando esse vídeo aí Não sei Na segunda-feira Ou no domingo Pra vocês Sei que vocês gostam também De transformar isso aí Anime Tcham É... É... Five Nights É tudo E em relação ao Tobi Galera Eu não... Fala Tobi Eu não sei mais se vai... Se vai existir Eu acho que chegou ao fim do bichinho Eu acho que ele não vai... Eu acho que não vou mais fazer O Fala Tobi Cara Ele tá... Não tá rolando muito Beleza Mas vou ver Talvez Talvez faça Talvez não Então galera Eu já morri aqui mesmo na partida Eu vou encerrar por aqui Se vocês gostaram aí Deixe seu like E não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí Pra dar aquela fortalecida pra gente Beleza E é isso aí Eu tô com os planos aí De trazer Um... Uma série Aí eu sei que Eu também fazia vídeo de Minecraft, né Eu tô pensando em fazer aí Uma série De Minecraft Survival Tô combinando aí com a galera Pra ver Pra fazer uma série, saca? Aí se tudo der certo A gente vai começar Se não der certo também A gente tenta Sobre outra coisa Ou outra hora Beleza? Então vai ficar por aqui E até mais Falou!